Olá pessoal do meu canal! Bom dia, boa tarde, boa noite! É lá de Holanda na área! Olha onde eu tô, bairro de Intermares. Eu tô aqui pessoal a mais ou menos uns 300 metros da praia. Boa tarde meu amigo, 300 metros da praia para mostrar esse empreendimento aqui, que é o tal residência. Rapaz, eu preciso lavar meu carro, viu? Vou botar aqui ó, me lave, me lave. Será que vai sair aí? Não sei se saiu muito bem não. Pessoal, então a gente tá aqui no bairro de Intermares aqui, dá para botar me lave. A gente tá no bairro de Intermares e o nome desse edifício é tal residência. São quatro andares apenas, tá vendo? Quatro andares apenas, apartamentos de um e dois quartos. Um quarto de faixa de 35 metros a partir de 269 e dois quartos na faixa de 55 metros por 370, 373 mil. Certo? Para quem quer um elevador, uma áreazinha de lazer, é uma boa opção. Primeiro deixa eu me apresentar. É lá de Holanda, muito prazer. Muito prazer a todos, a todas. Aqui vocês que estão aí com a gente, né? Então eu vou mostrar para vocês, como tá em construção ainda aqui, vou mostrar só por cima, como tá mais ou menos a obra. É um lançamento aqui, certo? Ele não especificou mais ou menos na tabela a data de entrega, mas a gente imagina por cima que não é uma obra longa, né? Boa tarde, meus amigos. E eu vou mostrar para vocês aqui por cima. Não vou mostrar por dentro porque não adianta, tá muito no início ainda, mas eu vou mostrar uma foto do prédio e o caminho aqui para a praia. O nome do prédio, se vocês quiserem a tabela, é tal residência. Manda uma mensagem lá, eu quero a tabela do tal residência, que eu mando para vocês. Olha a foto do prédio, ó. Olha como ele vai ficar bonito. Tá vendo? Nada muito exagerada para o condomínio não ficar alto, certo? E vai ter uma áreazinha de lazer básica. Salão de festas, certo? Piscina, espaço pet, né? Que tá na moda agora todo mundo com animal aí. O povo agora, né? Pai mais de filho, não. É pai de pet, né? Podia dizer, sou pai, sou mãe de pet. gente. Espaço pet, bicicletário, mas é bom, né? Tem um bichinho de estimação, né? Bicicletário e área gourmet. Quando eu era casado, eu criava gato, cachorro, papagaio. E aqui, ó, a partir de duzentos e sessenta e nove mil. Aqui ele fez um plano bem simples. Vinte por cento de sinal, oitenta por cento você financia pelo banco. Tá aqui o mestre, né? Tudo bom? Prazer. Só mostrando aqui por cima. Mostra aqui onde é. Depois eu tenho foto dele aqui, ó. Se não tiver aí. Não, ele mandou pra mim, ele mandou. Ele mandou. Valeu. Aqui é ele. Tem de frente, de lado. Ó, vamos mostrar aqui, só por cima. Dá pra ver? Deixa eu fazer a cobertura aqui. Ah, vai ficar bonito, hein? Pegou, pegou. Valeu mesmo. Se vocês quiserem, pessoal, manda um zap pra mim que eu mando já o book. Ó, tem a planta aqui dele também, ó. Vamos dar uma espiada. Tá vendo? O de cinquenta e três metros. O outro de trinta e seis metros. Mais um de cinquenta e dois metros. E mais um de cinquenta e cinco. Certo? Tem nascentes, tem posição norte, tem posição sul. E aqui a área da... de lazer, da cobertura. Salão de festas, brinquedoteca, área gourmet, circulação, escada, piscina. Tudinho. Agora vamos fazer o caminho? Tchau, mestre. Obrigado, viu? Vou fazer o caminho ali pra o pessoal ver mais ou menos como é que eu chego na praia. Eu vou segurar o celular aqui com a maior descrição, porque aqui em Termários eles mutam com força, viu? Rapaz, eu tô precisando lavar o carro, viu? Tô precisando lavar o carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês o caminho, né? O nome do prédio é Tau Residência. Por que Tau, né? Tau. Bom, a palavra do dia hoje vai ser redenção. É, de vez em quando a gente para pra pensar no que que a gente pode fazer pra melhorar o bem-estar do próximo e o nosso, né? E às vezes a gente acaba fazendo umas coisas, umas besteiras na vida, né? Quem nunca errou, né? Quem atira a primeira pedra, né? Mas sempre há tempo pra termos a nossa redenção, né? E nunca achar também que nós estamos no buraco, que só nós estamos. Não, várias pessoas já tiveram situações até piores e se recuperaram. Então, o ser humano sempre tem esse poder da redenção. Ó, eu não vou até a praia, mas a praia é ali, ó. Tão vendo os coqueirais? Certo? Eu não vou porque aqui eles mutam mesmo, entendeu? Ó, dá pra gente entrar aqui, pronto. Deixa eu entrar aqui. E aqui é a praia. Valeu, pessoal. Tal Residence. Tal Residence. Manda um zap pra mim, que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. 839-9603-31-82. Valeu, grande abraço, pessoal. Tchau.